Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só fico o teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim, bebê Solidão, vendo sua foto no meu celular E lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar, bebê O teu silêncio tá lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manhã, tarde desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo, eu sou apenas um bebê Que chora se você não dá carinho Meu palinho é seu também Não fala assim comigo, eu sou apenas um bebê Que chora se você não dá carinho Meu palinho é seu também Você não dá carinho Obrigado.